É que quem tem rinite, quem tem sinusite, sofre um bocado, porque mudou o clima, aí a pessoa já começa a fungar. Aí quem tá do lado diz assim, ei, o que é que tu tem aí, hein? Tu tá de máscara, né? Em tempos de Covid ninguém pode pirrar, ninguém pode ficar, ai, fungando no nariz. Esse período se aperreia bastante porque os sintomas se confundem mesmo com já Covid-19. Então pra acalmar os corações dos ites de plantão, eu vou conversar agora com o médico, que eu tô vendo lá de ingologista, o doutor Márcio Duarte, que tá aqui com a gente. Oi, doutor Márcio, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Como é que vai você? Boa tarde a toda a sua audiência. Eu tô bem sem... Espero que você tenha ajudado de alguma forma. Obrigada, eu tô bem sem ite nenhuma, graças a Deus. Que bom. Agora, doutor Márcio, qual a diferença entre rinite e sinusite, já que todo mundo confunde? É porque confunde mesmo, né? São bem semelhantes. A grande diferença é que a rinite é mais um quadro alérgico. Ambas são inflamação dos seios paranasais, que são cavidades oucas que você tem em volta da face e também pode acometer o nariz. Só que a sinusite é mais um quadro infeccioso, enquanto a rinite é mais um quadro irritativo e alérgico por alguma coisa que provocou essa irritação. É possível ter rinite e sinusite ao mesmo tempo? Sim, é possível. Não é o mais comum, mas assim, pessoas que têm rinite, elas ficam com o nariz muito obstruído, isso acumula secreção nos seios da face, no nariz. Essa secreção acumulada, ela pode infectar, gerando a sinusite, que é aquela secreção infectada. Então, aí o paciente teria as duas coisas ao mesmo tempo. Então, seria a sinusite como uma complicação da rinite, que seria algo semelhante que acontece com uma gripe. Quando você está gripado, que é uma infecção viral, essa secreção acumulada pode infeccionar, gerando a sinusite, que é a infecção bacteriana. Entendi, se você falou aí em secreção, eu acho que é um sintoma bem comum a ambos os quadros. Mas fora esse sintoma da secreção, quais são os outros sintomas? Vamos focar na sinusite, que é a gente que o pessoal de casa diferencia da rinite. Certo, certo. Olha, a sinusite, ela é acompanhada de obstrução nasal, de secreção viscosa, grossa. Às vezes você tem dor facial, pode ter tosse, pigarro na garganta, porque a secreção fica escorrendo por trás na garganta. E isso gera um pigarro, uma tosse, geralmente uma tosse seca. Raramente vem acompanhada de febre. E a rinite nunca dá febre, porque é um quadro alérgico. Já a secreção da rinite é a secreção mais clara, mais fluida, aquela coriza e alina que a gente chama. Mas vem acompanhada de espirros, um espirro atrás do outro, às vezes obstrução nasal também, costeira no nariz. Então tudo isso pode vir acompanhado. Elas podem desencadear algo mais sério? Por exemplo, uma rinite que não é tratada, porque eu acredito que deve incomodar bastante. Uma sinusite não tratada, você já falou aí que é um quadro mais sério. Enfim, o que é que pode acarretar caso não seja tratada adequadamente? Porque nesse tempo de pandemia fica todo mundo com medo, aí fica todo mundo querendo se fazer em casa com o que tem, que às vezes é preciso procurar o médico mesmo, né? Isso, e hoje ninguém pode mais nem espirrar perto dos outros, porque a gente já pensa que é o Covid, né? Então o pessoal fica assustado. Mas, bom, Fernanda, graças a Deus que a maioria dos quadros das rinites e das sinusites são quadros banais e muitas vezes o próprio organismo consegue até mesmo curar por si só. No caso da rinite, ela causa mais um desconforto, ela dificilmente vai causar algo mais sério, a não ser quando ela complica para uma sinusite. A sinusite, sim, ela pode, em alguns poucos casos, complicar para algo mais sério. Exemplo, essa secreção infectada que fica guardada nos seios, quando não tratada, ela pode extravasar para o olho dando um abscesso orbitário, um edema periobitário, às vezes até quase de sinos de meningite, de abscessos cerebrais, mas isso é muito raro, tá? Não vamos assustar a população, não. Isso é aquele caso que é, quando não é tratado devidamente e cronifica, e que fica por muito tempo. E as crianças, como têm um sistema imunológico mais deficitário comparado com adulto, elas estão mais propensas. Agora, vamos falar de prevenção um pouquinho, se a gente compreendeu que rinite está mais ligada à alergia, então eu penso que ficar um pouco mais distante dos agentes causadores da alergia é um bom caminho para prevenir a rinite. Mas e a sinusite? Você está perfeito, é isso aí mesmo, tá? Então, se você está mais distante do que provoca alergia, geralmente pó, poeira, fumaça, cigarro e tudo que está em volta, carpete, cortina, bicho de pelúcia, se o paciente é alérgico, ele deve se afastar do que provoca alergia dele, tá? E uma coisa que pode ajudar bastante também, que você nunca vai errar, é lavar seu nariz com soro fisiológico. Ele não apenas hidrata seu nariz, como ele vai fazer uma limpeza, aquilo que gruta, irrita, provoca alergia, ele está lavando e limpando. Nos quadros de sinusite, o soro fisiológico também tem importância, porque ele vai lavar essa secreção purulenta e você vai dar uma melhora para o seu organismo. Então, ele funciona também como preventivo de até infecções mais graves. E para evitar a sinusite, apesar da sinusite ser contagiosa, mas ela é pouco contagiosa, na verdade, ela é mais uma complicação de quadros gripais e quadros de rinite. Então, o ideal seria você se proteger da gripe, se proteger da sinusite, da rinite. Os quadros gripais, você tem que evitar quem está gripado. E agora com a máscara, a máscara também evita transmissão de infecção. Então, não só do Covid, mas também de quadros gripais e quadros infecciosos. Aí você também tem a campanha de vacinação contra a gripe. Se você está prevenindo a gripe, você, de certa forma, também está prevenindo da Covid. E aí vem o resto das coisas. Você evitar os exageros, evitar exagerar no frio, se proteger, agazelhar, evitar o excesso de gelados, essas coisas todas. Manter a saúde em dia, hidratar a alimentação, uma boa qualidade de sono. Tudo isso vai fazer o seu organismo mais saudável e se prevenir. Se você falou aí em alimentação, aqui no Nordeste a gente tem muita essa coisa de dizer assim, ó, não come tal coisa porque é carregado, tá? Com inflamação na garganta, não come camarão porque dá complicação, porque é carregado. Aí a gente fica com crustáceos, com macaxeira, com um monte de coisa. O que é que o paciente deve evitar quando está em crise? Falavam muito no passado, em leite, eu não sei se é bom evitar leite, porque dá uma secreção, aumenta a mucosa. Enfim, tem algum fundo de verdade nessa história da alimentação em meio à crise de uma sinusite, de um rinite, doutor? Bom, você falou aí a coisa carregada, né? Mais ou menos, né? Porque assim, o que a gente chama carregado, na verdade, são alguns alimentos que liberam mediadores pró-inflamatórios. Então, não é que a pessoa vai comer aquilo e vai morrer ou vai ter uma complicação. Não, ele apenas vai demorar um pouco mais pra ficar bom, ele vai ter um processo inflamatório mais arrastado. Em relação à rinite alérgica, você não tem, normalmente, alimentos que provoquem a rinite alérgica. Você até tem algum outro tipo de rinite, chamada rinite gustativa, e ela pode ter alguma influência com alimentos quentes, com alimentos ricos em pimenta, temperos mais fortes, mas não é totalmente relacionado à alergia. E às vezes você tem uma alergia indireta, por exemplo, alguns alimentos tipo trigo, que liberam pólenes, que você, em contato com ele, por inalar, você pode desencadear um fato alérgico, mas não por deglutí-lo. Entendi, adorei o nosso papo. Muito obrigada pela colaboração hoje aqui com você. Eu não sei se eu uso o Instagram, mas se quiser dar algum contato pro pessoal de casa e começar a seguir você, acompanhar as informações partilhadas, fica à vontade. Muito obrigado. Eu atendo aqui na Quinta Santa Maria, em Campina Grande, e meu Instagram é o DRMárcio Duarte. Quem quiser, segue lá. Muito obrigado, parabéns pelo seu programa, muito elucidativo. Hoje só tá dando Campina, viu? Minha terra também. Eu conversando com você, doutor Márcio, daqui a pouco eu vou conversar com o Chilton Fernandes, grande compositor de Campina, que faz o maior sucesso. Ou seja, Campina dominando a Paraíba. Um beijo. Não, Campina Grande é paraibana também. Não é? Não é isso, não é isso. Um cheiro. Obrigada, doutor Márcio. É todo mundo junto. Valeu, um abraço. Todo mundo junto e misturado. Bom é assim, né? Ó, você sabia...